Fala galera, no videozinho de hoje nós vamos comentar 20 anos do lançamento do primeiro X-Men no cinema. X-Men o filme. Rapaz, você lembra onde você estava 20 anos atrás? Porque você não era nascido ainda. Bom, a gente era, a gente tem história pra contar, vamos comemorar como o seu Hulk de Eggman também comemorou, né, mas antes de a gente falar tudo isso pra vocês, né, você não é inscrito aqui no Cinefus ainda, você caiu aqui, não sabe porquê, você vive X-Men, então faz o seguinte, o feito que você está aqui, se inscreve aqui no canal, né, se inscreveu, ativa o sininho pra receber as notificações, sempre vai ter uma novidade na semana aí pra você. Gostou, ó, deixa aquele joinha pra gente. Rapaz, e tá passando o tempo, né, 20 anos, 20 anos se passaram do primeiro X-Men. Cara, a gente que lia isso quando era moleque, quando começou, eu lembro dos primeiros rumores da história, né, pessoal, a primeira escalação de ele, a gente quando era moleque a gente pensava de tudo, como é que vai ser a primeira escalação, quem é que vai fazer o personagem tal, o personagem tal, rapaz, eu lembro que existiu uma lenda urbana que eu não sei até hoje se aquilo, se era verdade, se ele foi realmente sondado, de colocar até o Jack Nicholson pra fazer o Wolverine, entendeu, porque ele tinha feito o... Não, foi o Mel Gibson, foi. Também, também foi. Tem a arte conceitual com o Mel Gibson como Wolverine. Pra fazer o Wolverine, cara, o que tinha de gente pra fazer o Wolverine naquela época foi os camaradas foram encontrar um sujeito, um ator de teatro que cantava lá nos confins da Austrália. O que muita gente não sabe, tá, é que o Wolverine do filme era o Douglas Scott, que na época tava fazendo... É, esse que eu tô falando, o Douglas Scott, que era o vilão do Missão Impossível 2, que tava filmando na mesma época, tá, só que ele sofreu um acidente no set do Missão Impossível e não ia poder tava gravando o X-Men. Então, a bola da vez, ó, o step que tava ali esperando pra ser puxado era o Hugh Jackman. Ele foi chamado, eu acho que já tinha começado a filmar. Já tinha chamado a filmagem, já. Entendeu? E entrou assim. Parece que existe cena do Douglas Scott, né? Não, cena não chegou até não. Não foi feito nada. Ele assinou e não pode fazer. Caramba. E naquela época, né, por exemplo, hoje, hoje que a gente conhece, né, a Anna Pakin, hoje a gente conhece a... o próprio Hugh Jackman, que não era tão famoso assim na época. Não era nada na época. Ele era só um ator de teatro nos confins da Austrália, né? A própria Halle Berry também, né, ela não era assim tão de renome na época, né? Todo mundo, acho que todo elenco ali, cara, acho que não teve quem não passou por aquilo ali. Ah, a Frank Jensen. A Frank Jensen fazendo a... A Jean Grey. A Jean Grey. Cara, o bacana foi ela dando aulas pra nova Jean Grey, né, chamaram ela no set e falaram, ó, explica aqui como é que é ser uma de cara. Isso é muito maneiro do personagem, do personagem saber, o ator saber passar o bastão, né? Que é o que vai acontecer, possivelmente, no futuro, né? Agora que o X-Men é da Marvel, né? Cara, tu imagina, tu tá lá no... Você foi escolhido pra ser o Wolverine agora. Beleza, pô, chega lá o dia, deixa eu te dar uma aula como é que é o Wolverine. Pô, isso é muito maneiro, cara. Ah, tudo bem, nós já tivemos dois Xavier, tá? Que são o supra sumo também da coisa, né? O Patrick Stewart, né, cara? Pô, meu Deus, ele e o McAvoy são muito bons. Não tem ali... Assim como o Fazbender, como o Magneto também. E o McAllen, cara, Ian McAllen, Sir Ian McAllen, né, de Magneto, que ele é magnífico, tá? Tem, sem te cortar, tem curiosidade na página, tá, que eu vou falar aqui. O roteirista do filme deu uma entrevista e revelou que quem tava doido pra interpretar o Xavier, como o Professor Xavier, era o Michael Jackson. Olha isso. Tá, porque o Patrick Stewart não queria o papel. E o... Até o Terence Stamp, né, que fez o General Zogin no Superman 2, queria o papel e falou, olha só, o Patrick Stewart não quer. Eu vou ficar legal careca, pô, me bota lá no papel. Eu tenho insistido tanto no Patrick Stewart. E ele acabou aceitando. Cara, foi super assertivo aquilo ali, que ator. Dá um... Você acredita que aquele tiozinho careca ali é o Xavier, meu? Porque o Italiano não gosta de falar, pô, né? Tudo bem que naquela época todo mundo começou a reclamar de, ah, não tem uns uniformes. Cara, acho que a melhor piada é a do colão amarelo. É a melhor piada. Você queria que eu te conhecesse, vestindo o quê? Um colão amarelo? Pô, aquilo ali acho que é a melhor... É adaptado, foi adaptado. É a melhor piada do filme, entendeu? Não tem, pra mim, que assistir, né? O que você lembra, Chá? Você que vai assistir esse negócio de cinema. Eu lembro que eu fui assistir esse filme com a minha mãe, que também curte quadrinhos, curte o X-Men. A gente foi aqui, ó, Madureira, shopping de Madureira, fomos ao cinema, assistimos uma sessão, saímos do filme, pô, muito bom, convidamos, vamos. Fomos na brinteria, compramos outro ingresso e assistimos outra sessão, vimos o X-Men duas vezes seguidas, tá? E eu lembro da época, tinha um pessoal muito cabreiro, porque depois do Batman e Robin, foi logo depois do Batman e Robin, de 97, né? O pessoal ficou meio cabreiro com o filme, em quadrinhos, porque Batman e Robin foi um... pra mim foi uma derrota. O pessoal falou, não, isso aí é Marvel, calma, você não vai que vai produzir a Fox? E a Fox veio com os direitos, a detalhe, o Kevin Feige, que é o cabeça lá, o dono do Marvel Studios, presidente, ele era produtor do filme, tá? Ele já tava na Marvel, a Marvel e a Fox, ele já tava... Tá lá sentando tijolo, lá. Entendeu? Ele dava uma consultoria lá, dava umas dicas, fazia o que podia... E leitor de quadrinhos, ele já falou que ele era leitor mesmo dos quadrinhos. Isso aí, ele fazia o que podia, só que só na Marvel ele pôde, quando formou, criava o Marvel Studios, que ele teve voz ativa realmente. Mas ele tá lá, dentro do começo. Eu lembro disso, Thiago, há 20 anos atrás, no cinema, com a minha mãe assistindo. Rapaz, a única coisa assim, ruim, que a gente mora num bairro aqui no Rio de Janeiro, que tinha os famosos cinemas de rua. Antigamente, no cinema de rua, você assistia a primeira sessão, se quiser, você ficava. O ruim do shopping era isso. Se você assistiu, tinha que sair. Tinha que sair, comprar um regresso. E voltar, né? As partas da vida. Cara, qual o cinéfilo que nunca fez isso? Assistiu com a galera, assistiu com o filho, assistiu com o amigo, com a namorada, e por aí vai, né? Cara, 20 anos se passaram, estamos aqui falando de X-Men, e vamos continuar falando muito de X-Men, porque vai vir muita novidade aí na franquia, já do Marvel Studios, como a gente já cansou de falar aqui. O próprio Hugh Jackman, né? Colocou lá uma homenagem, né? Será que não é que é a história? É, botou um videozinho dele lá no set do primeiro filme. Muito maneiro. Com um bonequinho do Wolverine. Entendeu? Foi um filme que veio e, pra mim, mudou, assim, a visão do... Um filme sério, depois daquela palhaçada do Batman, você tem um filme sério sobre... E diferente, porque já trata dos mutantes, e a gente nunca tinha visto um mutante já até o cinema. Eu diria até, assim, mais sombrio, né? Porque é a história sobre preconceito, né? Aquela metáfora toda... Aquela coisa do governo americano também, de aceitá-lo ou não, os mutantes, né? Que tipo de gente que são... Que o quadrinho abrange isso, né? Se você parar pra pensar... É, tem isso. O quadrinho foi criado sobre isso. É sempre a guerra política, né? De, pô, se você é um mutante malvado, pô, se você é um mutante militar, né? Tem sempre essa coisa. O filme abrange isso também. Claro, os efeitos da época, né? Pra época foram maravilhosos. Com certeza. Acho que até hoje, meu. Se estiver passando na TV, amigo... E X-Men 1, vamos assistir? Pô, você tem aí como assistir X-Men 1, caso, comemora aí, né? Agora, no dia 14 de julho, né? Foram 20 anos do primeiro filme, cara. E vai vir muito filme de mutante por aí, né, Chá? Com certeza. Rapaz, você que é fã aí dos X-Men, né? Gostou do videozinho? Compartilha o nosso vídeo do Sinéfico. Tá bom, tá? Todo mundo que você conhece, tá? A gente agradece vocês sempre aí, tá? Espero que você também tenha... Você que é fã, né? Vai dar seu jeito de comemorar aí. Fala, e caramba, eu não tava sabendo. Vou assistir X-Men. Agora você sabe, né? Agora você sabe, né? É isso, né, Chá? Isso aí. Ficamos por aqui, ó. Até a próxima. Foi o momento. O vídeo latiu muito. E foi cachorra aqui. Não foi na casa, não. Foi? Foi um corno que tava com cachorro lá embaixo. Ô, Jesus. Fala aquele cachorro que vai corando, que ele para de passear com cachorro. Basta aí. Ah, às vezes o senhor lá fora tá um... Será que você vai fazer um velho? Tá aberto, tá separado. Vamos nós. Meu Deus, sete... Deixe para as oito. Olha, daqui a pouco a mulher tá me procurando. Ela sabe que você tá em casa. Não, eu sei, mano. Aí eu começo a mandar mensagem. Aí eu deixo uma do avião. Vai. Vamos nós. Você tá abrindo o calabouço. Ô, Pedro! Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Vamos lá. Obrigado.